Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Jardim da Márcia. Hoje eu vou trazer para vocês algumas dicas para a entrada da primavera aqui no meu cultivo. Vou mostrar para vocês alguns produtos, falar um pouquinho a respeito do clima, passar algumas dicas e espero que vocês gostem então do vídeo, tá bom? Se você achar útil, gostar do tema, não esquece gente, compartilha, comenta, deixa o like para mim para ajudar o canal a continuar crescendo. Bora para o vídeo? A primeira dica que eu quero trazer para vocês é com relação ao clima. Primavera, verão, a gente sabe, pelo menos aqui na minha região, é caracterizada pelo início das chuvas, calor intenso. Então, como que a gente pode lidar com essa situação? A princípio, o que preocupa para nós cultivadores de suculentas ao tempo, principalmente, é com relação às chuvas, excesso de chuvas e granizo. Muita gente me pergunta se pode cultivar suculentas na chuva. Olha, gente, eu cultivo suculentas ao tempo, há muito tempo já, faz nove anos que eu cultivo suculentas e desde quando eu comecei, eu sempre cultivei minhas suculentas ao relento, né? É a forma mais recomendada, é a forma mais saudável de cultivar suculentas? Não necessariamente, vamos ser bem sinceros. Essa hora agora da primavera, verão, é a época em que eu vou ter muito mais problemas no meu quintal, muito mais doenças. Então, se você tem uma maneira de cobrir a sua suculenta, não o tempo todo, mas de proteger algumas das suas plantas por algum período de tempo, agora nas chuvas, é a melhor solução. Mas a grande maioria, eu sei, não tem condições e por muito tempo, eu tive essa situação de não conseguir proteger as plantas. Então, como que a gente lida com isso? Eu uso muitos preventivos aqui no meu cultivo, mas só uma observação que eu queria fazer antes de falar a respeito desses produtos, Eu quero falar para vocês o seguinte, aqui para mim, a chuva que me traz problemas, são as chuvas contínuas por dias, vários dias seguidos, acima de 4, 5 dias seguidos de chuva. Agora na primavera, onde eu moro aqui no sul de Minas Gerais, numa região de clima de altitude, Eu tenho o meu clima na primavera caracterizado pelas chuvas esparsas. O que que é isso? Chove um dia na semana, fica um tempo sem chover, quase uma semana, depois volta a chover novamente. Às vezes chove dois ou três dias, para de chover, fica um período sem chuva. Essa é a característica, geralmente, agora na primavera, até mais ou menos o fim do ano. Esse tipo de chuva, gente, não costuma trazer grandes problemas para quem tem o cultivo ao tempo, com plantas adaptadas, com substrato bem drenante. A chuva que costuma dar muito problema para mim, são as chuvas contínuas, aquelas que duram mais de uma semana. Aí sim, eu começo a observar plantas meladas, plantas fungando, aí eu começo a realmente ficar um pouco mais preocupada. Olha só, gente, suculentas bem adaptadas ao sol, tá vendo aqui, ó? Quando elas pegam a quantidade de sol que elas precisam para ficarem fortes e saudáveis, elas ficam menos suscetíveis durante o período de chuvas, ok? Algumas pessoas que se queixam ao cultivar suculentas na chuva, elas se queixam porque qualquer coisa que molha, ela já mela. Na verdade, gente, o que está faltando para a sua suculenta é a adaptação correta ao sol. É o cultivo dela com a quantidade de luminosidade que ela necessita para ficar saudável. Eu sempre menciono a quantidade de horas de sol necessária para a sua planta, porque muita gente não entende o significado de meia-sombra e acha que meia-sombra é cultivar a planta na sombra totalmente. E não é, tá? Toda vez que você for cultivar suculentas, a grande maioria delas, gente, a grande maioria delas é suculenta de sol pleno e ela pode ser cultivada em 5 horas de sol por dia. Mas, nem todas suportam esse tipo de cultivo. Então, é importante você conhecer sua planta, conhecer a espécie, para não errar nisso daí. Acertando o cultivo das suculentas com a quantidade de horas de sol que ela precisa e acertando o substrato adequado é possível para a grande maioria das suculentas, principalmente as mais comuns, elas podem ser cultivadas ao tempo tranquilamente. Agora, gente, eu vou falar para vocês, para que vocês tenham um pouco menos de problema durante o período das chuvas, vou falar a respeito dos produtos que eu costumo passar por aqui e vocês levarem aí para casa essas dicas para conseguir passar por esse período de uma maneira mais saudável com as plantas. Gente, o primeiro produto que eu costumo passar é o sulfato de cobre. Eu estou usando esse daqui, ó, que tem essa formulação, mas eu preferia quando essa marca tinha a formulação anterior que a coloração era azulada. Agora, ele está com essa coloração preta, está vendo aqui, ó? O líquido que está aqui dentro é dessa cor. Ó, vou mostrar para vocês, olha só. Eu gostava quando ele era azul. Esse preto aqui, eu conversei com o agrônomo, ele me falou que tem o mesmo efeito do outro anterior. Então, continuei usando. Eu não sei se mudou ou não o efeito nas plantas. Eu, francamente, preferia o anterior. Eu me sentia melhor com o outro que eu usava antes. Mas, como ele disse para mim que esse daqui é igual, então, eu estou usando esse, ó. Essa é a formulação, está vendo? E como que eu uso, gente? Eu uso 10 ml desse líquido aqui, ó. Pego 10 ml desse daqui e dissolvo em 2 litros de água. Faço a aplicação desse produto de maneira bem distante da planta. Aqui, gente, eu tenho esse potinho que marca aqui, ó, 10 ml. Eu utilizo ele. Eu dissolvo, então, em 2 litros de água nesse pulverizador aí que vocês estão vendo. Tá aqui, gente, a medida de 10 ml e eu vou agora adicionar dentro. Eu já deixei um pouco de água embaixo e depois eu vou adicionar o restante da água que eu preciso para fazer os 2 litros de produto, né? Para aplicar ali nas plantas. Eu, gente, como tenho muita planta, eu uso, na verdade, já há bastante tempo um pulverizador maior. Esse aqui eu estou mostrando para vocês só para demonstrar. Eu mesma uso um pulverizador de 5 litros porque esse daqui eu demoraria muito mais para aplicar. Mas, para quem tem poucas plantas, ele é ideal. É só você fazer esse negócio aí, ó, fazer a pressão e ele já vai espirrar. Tá vendo que eu não aplico muito em cima da planta. O ideal é de 30 centímetros, caso você aplique e fique excesso no dia seguinte resto de produto nas folhas é bom você regar no dia seguinte antes que o sol apareça. Mas, se você conseguiu fazer a aplicação sem resíduo na planta, aí ela pode ficar normalmente sem precisar lavar no dia seguinte os excessos. gente, ó, observa que eu umedeci a planta, ó, mas não deixa resíduo, tá, ó. Não deixa a água acumular nas folhas. Se acumular produto na folha, ele queima. Outro detalhe importante é você aplicar sempre no finalzinho da tarde sem sol. ó, esse é um horário que essa área do meu jardim já não pega sol mais. Certeza que não pega. Então, eu posso aplicar. Mas, se você tiver aí uma área por exemplo ali, ó, ali já não tá pegando sol, tá vendo? Mas, se de repente pegar sol e tiver produto sulfato de cobre nele, gente, ele vai queimar, tá? Ele queima mesmo. Então, é um produto que você tem que passar e ficar bem atenta com relação à questão do sol. Se ficar excesso, você tem que lavar. Se não ficar excesso, não precisa lavar, ele não queima se você não tiver aplicado de maneira incorreta. É super importante mesmo que não fique resíduo nas folhas, tá? Isso aí é essencial pra você não ter problema com o sulfato de cola. Esse vídeo eu gravei o ano passado quando eu passei o sulfato de cobre em excesso. Eu vou mostrar pra vocês o que é esse excesso que eu tô mostrando, que eu tô falando e comentando com vocês. Ó, eu vou mostrar agora. Isso aqui eu apliquei por conta de chuva de granizo. Nessa planta Dusty Rose ficou excesso de sulfato de cobre. Essa é a cor azul que eu falo pra vocês. Gente, se tá assim em excesso ó, ele queima, tá? Então tem que lavar, passa uma água nas plantas que estiverem com essa característica pra evitar queimaduras. É essencial tomar essa providência com sulfato de cobre e enxofre. Também não pode ficar em excesso. Enxofre, gente, ele queima super fácil também as suculentas. esse aqui é o enxofre que eu utilizo da mesma forma, 10ml para 2 litros de água e esse daqui a gente aplica longe da planta, não pode pegar sol, ele queima muito fácil. Qual que é a característica da queimadura? Ele vem cheio de pintinhas pretas na planta. Vai parecer que a planta tá até doente, tá? Mas geralmente quando você pulveriza e a planta amanhece com enxofre ainda por conta do orvalho, aí, gente, olha, ela queima, tá? Infelizmente, o enxofre queima mais fácil aqui no meu cultivo do que o sulfato de cobre porque eu simplesmente não aplico muito sulfato mesmo, eu aplico geralmente mais longe, tá? Agora, o enxofre mesmo aplicando longe, ele costuma queimar, tá? Olha aqui, gente, ó, essas manchinhas ali, ó, tá vendo? Essas manchinhas aqui, ó, isso aqui que geralmente fica na folha quando ela queima com sulfato com enxofre. Terceiro produto que eu costumo usar é o a terra de diatomácia. Terra de diatomácia é uma colher de sopa para um litro de água um pra um, tá? E a aplicação é do mesmo jeito do sulfato de cobre você aplica pulverizado isso como preventivo como fungicida e inseticida ó mas ele também tem funções de fertilizante ele ajuda também na proteção da planta ele deixa a sua suculenta mais resistente porque ele tem silício na composição e aí ele acaba fortalecendo a planta deixando ela mais resistente às intempéries ela fica mais dura então quando cai granizo ela não machuca tanto claro gente que não é aquele granizo horroroso de centímetro né? é aquele granizo pequenininho e ele também auxilia no combate às coxonilhas pra mim gente foi eficaz pra caramba contra coxonilhas mas tem que aplicar regularmente como que é a aplicação desses produtos todos eu geralmente aplico uma vez na semana cada um deles uma vez eu aplico sulfato uma vez eu aplico enxofre uma vez eu aplico a terra de diatomácia não dá certo misturar tá gente? eu já misturei uma vez ou outra pra testar a terra de diatomácia perde a eficácia se misturado com qualquer um desses outros aí que eu mostrei anteriormente então tem que ser separadinho ok? como que é a aplicação? geralmente eu faço assim eu aplico no dia 9 por exemplo se eu aplicar num sábado eu vier aqui no dia 9 aplicar sulfato de cobre daí no dia 16 no outro sábado eu vou aplicar o enxofre e aí no outro sábado dia 23 eu vou aplicar a terra de diatomácia isso eu faço geralmente observando o calendário de chuvas tá? então eu olho no site vou falar agora o site gente ó esse aqui ó olha gente eu acompanho o clima por esse site aqui ó e também pelo celular lá onde tem a data temperatura do seu celular olha só nesse local aqui que eu acompanho no celular a previsão do tempo então você verificando aqui ó tá vendo ó hoje não tem chuva amanhã já tem previsão de chuva então o que que eu faço nesses casos? eu aplicaria já o sulfato de cobre por que gente? porque o sulfato de cobre ele tem uma ação fungicida e preventiva o enxofre eu aplico geralmente quando eu quero auxiliar no combate ao oídio e a terra de diatomácia pelo menos uma vez ao mês eu tô aplicando agora no começo da primavera quando chegar a época de mais chuvas intensas aí eu vou aplicar desse jeito que eu mostrei no calendário tudo seguidinho agora eu vou olhando a previsão pra poder aplicar além dessa aplicação desses produtos o que mais que eu vou fazer agora na entrada da primavera gente a adubação agora na entrada da primavera eu vou começar a aplicar o adubo nas plantas muitas plantas aqui da minha coleção são equeverias as equeverias estão saindo da dormência agora olha só essa aqui é a equeveria firecracker olha que linda que ela tá gente essa planta não gosta de acesso de água então eu deixo ela sempre no beiral pra pegar água da chuva de lado pegar só um pouco respingos de água a rega dela é bem moderada eu deixo ela passar muita sede ela fica bem molinha pra eu poder regar é muito sensível ao excesso de água então realmente não pode regar demais e nem pode deixar no tempo eu já tenho um vídeo que eu explico várias e mostro várias espécies de suculenta vou deixar aqui nos cards pra vocês pra facilitar mas a firecracker e qualquer peludinha a maioria das peludinhas não curte excesso de água elas estão todas saindo da dormência agora na primavera para quem tem clima bem gelado bem frio as minhas plantinhas olha essa aqui é a cassis que eu fiz por folha elas já estão brotando o miolinho da planta de vocês olha tá assim ó brotando se tiver brotando é porque ela despertou e a hora de despertar já é agora né para aquelas que tiveram um pouquinho de dormência ok então olha olha que gracinha que está essa cassis gente ela perdeu o miolo mas ela está dando bebês do lado olha eu acho linda demais essa planta e as plantas então que estão acordando são as equeverias né e as que estão entrando em dormência patinha de urso que eu posso falar para vocês que realmente entra em dormência no calor tá mas é no calor não na primavera então agora olha só essa aqui é a mini paraguaiense está toda florida eu tenho que cortar essas aqui precisam receber a adubação qual é a adubação que eu uso é o osmocote como eu sempre falo para vocês eu aplico uma colherzinha de café na grande maioria dos meus vasos aqui gente osmocote de basacote é praticamente a mesma coisa eu utilizo essa numeração que eu coloquei para vocês aí na tela é isso aqui ó que tem NPK e outras coicitas más tá vendo ó outros ingredientes eu uso por causa disso esse número aqui o 141414 dessa marca até onde eu sei que eu olhei na formulação ele não tem outros ingredientes tá vendo tem esse tem magnésio enxofre cobre ferro e molibdênio o 141414 acho que só tem NPK e como eu tenho acesso a esse esse eu comprei na minha cidade esse daqui eu acabei aplicando esse gostei muito do resultado o bazacote gente ele também tem que ter micronutrientes tá ou mais letrinhas né tem uns aqui que me falaram que não é micronutrientes eu não entendo disso mas eu quero que vocês observem que além do NPK tem que ter mais letrinhas tá essas letrinhas aqui ó que vocês estão vendo na tela mais ingredientes além do NPK a apresentação do produto é assim tá vendo de bolinha né mas essa bolinha aqui não é igual àqueles produtos que a gente compra nas caixinhas que são os produtos que são de liberação rápida esse daqui é de liberação lenta então observe na hora de comprar que ele tem que estar escrito a palavra COTE isso aqui gente ó COTE tá vendo todos os produtos resinados eles tem essa palavra COTE o que que é isso resinado essas bolinhas aqui elas tem um revestimento que impede que o nutriente que tá lá dentro saia muito rápido ele vai sair de dentro dessas cápsulas de maneira devagar por isso que ele é de liberação lenta pra funcionar o osmocote ele precisa ser umedecido molhado pela rega só assim é que ele vai começar a dissolver o ingrediente dentro do do adubo e aí liberar lentamente no substrato para a plantinha conseguir absorver o nutriente por isso ele é de liberação lenta caso você encontre um produto de bolinhas que não esteja escrito isso aqui COTE é porque ele não é de liberação lenta vou demonstrar aqui rapidamente que eu coloco bem pouquinho assim nos vazinhos esse aqui é um vazinho bem pequenininho tá vendo não precisa colocar muito se você depois de um tempo que chover a planta não responder com crescimento aí você vem e coloca um pouco mais mas de modo geral deixa eu tirar isso aqui né isso aqui essas brilhantinas aqui não tá com nada de modo geral esse tantinho aqui já é o suficiente para um vaso pequeno esse daqui gente eu nem vou colocar porque eu sei que eu já coloquei que são os vasos que eu já fiz a renovação ok bom gente eu acho que era isso que eu queria mostrar para vocês hoje eu então faço agora na primavera essas aplicações preventivas falei para vocês a respeito dos tipos de chuva né que costumam me dar problema por aqui tô mostrando também os produtos que eu uso geralmente porque muita gente me pergunta né agora na chuva que após eu falar tudo de novo quando começar a chover mesmo não duvido nada né mas eu tô aqui mostrando para vocês que essa esse mundão de planta aqui vai passar por mais uma temporada de chuvas talvez esse ano eu faça a instalação aqui de uma tela antigranizo porque eu tô com medo esse ano da coisa pegar para o nosso lado aqui também né é em razão do aquecimento né do pacífico do El Nino El Nino eu tô com um pouco de receio do que está do que está por vir aí como medida preventiva eu estou pensando seriamente em instalar uma tela antigranizo porque por enquanto uma tela é para diminuição da insolação eu não preciso tanto né mas para granizo é importante né eu vou ficando então por aqui caso vocês tenham gostado do vídeo não esquece de compartilhar nas redes sociais para auxiliar mais gente aí na prevenção e no cultivo das suculentas no tempo até a próxima tchau olha isso gente olha isso olha que carinha o que que foi o que que foi ai meu Deus do céu ai meu Deus do céu quinho ai tchau quinho tchau gente aqui eu tô gravando olha lá ai gente esse canarinho da terra em cima da cabeça do meu Buda porque aí tem uma fonte né e eles vêm tomar água é uma graça gente é uma graça esses passarinhos é um casalzinho que vem diariamente beber água na fonte olha que graça tchau gente agora é tchau mesmo